Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui pra assistir o episódio 12 e 13, são dois episódios aqui juntos Eu não sei se na hora de editar eu vou separar ou não, vamos ver como é que vai estar isso aqui, beleza? Lembrando que se inscreve no canal se não for inscrito pela força e pra quem quiser assistir aí se não tá comentando Só vem aqui no canal dos 5 Pixel Games e assistir, beleza? Vamos lá então assistir O décimo segundo e o décimo terceiro, eu não sei, como é que eu vou postar isso aí na hora lá no canal, beleza? Eu só vou postar junto ou vou separar, mas eu vou assistir os dois junto aqui Bora lá então, mano, eu vou cortar a abertura, né? Vamos cortar aqui Volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho Isso aí, tá bom Essa treta do Terry aí com o Sheen Eu acho que o Sheen ganha, hein, mano? Tô torcendo pro time Psycho Sword, incrível que pareça Ok, deixa eu abrir o — Uma cara agora eu vou pôr para a abertura, né? Tá vem, tá, vem, tá, vem, tá velho velho é foda em caramba é 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 E aí 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 O que é O que é o que E aí Ah não mano para para E aí E aqui E aí E aí E aí O que é isso? Que sorte! Não gostei não tiozinho do cara aí... É bom o bagulho mano... O que é isso? 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 Os velhos são sempre queiras... Mas não é para você queira. Mas... Coideira, hein, mano? Hum... 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 Vamos ver a próxima luta Kim Nossa Tá contra Clark Steel Agora o pau é cantar de vez Caralho Xanga vai ser pra caralho Quase levou um agarrão em Caralho Xanga vai ser Eita! 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 tá porra clark, que pau em caraca que loucura caramba, mano a luta não acabou ainda não, hein? sei que tinha acabado bora vez o clark ixi caralho que da hora, mano caraca, velho caralho o clark ganhou do kim, velho brincando caralho 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 O Ryan está possuído, né? Atena está com a roupa da 97, cara. Brian Butler. Atena está com a roupa da 97, cara. Atena está com a roupa da 98, cara. Atena está com a roupa da 98, cara. Atena está com a roupa da 98, cara. Atena a roupa da 98, cara. Ou o que você está me ouvindo? Atena que agora é a roupa da 98, cara. Caramba! Ah, não, mano. Quebrou o pescoço dele? Viu que ele levanta ainda? Mas quebrou o pescoço, o cara morre, né? Acho que não pode matar no torneio, não, né? Caraca! Enfiou a cabeça dentro do bagulho, mano! Caramba! Ei, o grande carro! O senhor está tudo bem? Caramba! O que é isso? Eita preula! Primeira round! American Sports Team Brian Battler! Ei... Deixe-me! Ele é verdadeiro! Ele é verdadeiro! Ele não vai se tornar assim! Deixe-me! 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 É verdade! Deixe-me! Roda! Ah, o Brian ainda. Acho que nesse torneio, quem ganha continua a luta. Tipo, não troca lutador. Ah, não é possível. Ah, agora eu consigo pegar. Porra, vai matar o cara, mano. Eita. Caralho, o Goro ganhou, velho. Glauber. Terri. Já me deixa o que. Estou tchou se tata. O rei, o rei. Imocio, o rei. Ica naquia, carozo da cimunda. Porra, eu não. O rei. Rastreador na roupa dele e rastreador para o outro lugar. Oh, agora você disse que era um pouco. Daimon Gorou não é só um campeão de habilidade. Apenas os pettas passarem em torno da Yara. Apenas o ataque do T-ORB. Ah, por favor acredita que esse golpe é o que você acelerou. Apenas o brilhante do T-ORB. Um braço afinal, tem a menor salida. Acho que ele esteja atingindo a palavra. O que? Ele pode ter uma peça. Muito bem, Dorô. Todos os tempos rastreados não vão aparecer o que você acha! Se você pensar, não é normal. Hum... Você bebeu algo incrível? Daimon! 3, 2! Não! Vamos juntos, o KC Gapten! Se você conseguirá sair da vida daimon, você pode ir para a vida daimon? 3, 2, 1! O KC Gapten! Caraca! O Heavy Deer não vai ganhar não, né? Mas pode trocar quando bem entender. Esse torneio é uma bagunça, né? Não tem muita regra, não. A primeira vez do Kyokuzanaki, o ganha, mano. Kiozão... O bicho é brabo. Coceiro, o Zaboné é foda, mas coceiro do caralho. Hey, Vigi. Como você colocou o poder do Orochi? Mas não é a minha. Você é o final. Hum... Não tem problema. Você vai saber, Vigi. Você vai saber o que está fazendo. Não tem problema. Não tem problema. Você vai ver o que está fazendo. Não tem problema. Não tem problema. Não sei se você está fazendo um pedaço de aliança, mas ainda não sei se você está fazendo um pedaço de aliança. Cuidado Kyo, não vai perder não, Kyo. Ai não, ai não, hein. Outra, quase, hein. Quase, hein. Opa, o que é que você está fazendo com o posto de cornair? Não é possível, Kyo. Olha o especial Caraca, ganhou Que ousão, né, velho Que ousão, fi 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 A CIDADE NO BRASIL Eu tenho tudo te ensinado. O que vai chegar aqui e vai morrer. Não, não vai chegar. Não vai ter que me ajudar a me ajudar. Não tem que ir para você? Não tem que ir para você. Não tem que ir para você. Como é que você não vai para você? Não sei se você não. Não sei se você não. Um mundo no mundo. Um mundo que ainda está em um mundo. Um mundo que você sempre pensou. Você sabe? Então... Você vai para você? Não, não. Você não vai para você? Ele não vai para você. Eu não posso ir para você. E você pode se assustar? Entendi. O que você tem um erro? a cara de mim é um homem. Eu sou um homem queiliado que ele seja digno. Ele está no bora-lo... Se lutar com uma esposa de cabelo e vai para você. Não vale a pena. Vixi, chegou a hora o pau canta Música Caramba, que loucura Deixa eu ver se já foi os dois episódios Já foi já os dois episódios, mano Tava os dois juntinho, de boa Então eu vou postar os dois juntos também no canal, né Caraca, velho Gostei, gostei Se eu não gostei, eu tinha que pensar com o Soja e ter perdido Aí, não gostei não Queria que a Atena ganhasse O torneio ainda Mas é isso então, galera Eu não vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Se gostem, se inscrevam no canal Até a próxima e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí